Hoje é dia de responder as perguntas de vocês, perguntas essas que vocês me fazem a partir dos posts que eu publico tanto na comunidade aqui do canal, como no Twitter e no Instagram. Então me segue lá, arroba Vitor e Sui, Twitter e Instagram. Então vamos começar logo, bora! O Henrique Echili, não sei se é assim o seu nome, desculpe se não for, depois você me corrige. Fala aí Sui, tudo beleza? Tudo certo Henrique. Gosto dos seus vídeos, pois eles tem um caráter histórico e explicativo. Tem essa linha de raciocínio, lá vai um tema que acho interessante. E Sui, você poderia nos explicar o porquê das versões de Mortal Kombat 2 de Mega Drive e Super Nintendo terem diferenças tão gritantes? Abraços e parabéns pelo canal! Não é só com Mortal Kombat 2 não, vários jogos da quarta geração para trás isso também ocorre. E isso acontece porque o desenvolvimento dos ports dos jogos, geralmente eram feitos por empresas diferentes para cada console. Aí era extremamente comum jogos terem mesmo nome, mas serem completamente diferentes. Isso também acontecia por outro motivo na quarta geração. As estruturas dos hardwares dos videogames também eram bem distintas. Hoje a diferença não é tão grande assim. Claro que vai ter uma discussãozinha dizendo que um console é melhor que o outro e tals. Mas no geral os dois são bem parecidos. Os atuais eu digo, né? No caso de Mortal Kombat 2 de Mega Drive, a desenvolvedora foi a Probe Entertainment. Que hoje já não existe mais e faz parte da Aclan. A Probe desenvolveu jogos publicados pela Aclan e pela US Gold. Exclusivamente para o console Mega Drive. Já o port de Super Nintendo foi desenvolvido pela Sculptory Software. Então, empresas diferentes, jogos distintos. Meu xará, Vitor Gameplay. E Sui, a minha pergunta é, ainda existem jogos de PSP e PS Vita sendo produzidos e lançados no Japão? Oficialmente ainda sai jogo para o PS Vita aqui no Japão. Mas depois do lançamento do Switch Lite, acabou enterrando o portátil da Sony por aqui também. Já o PSP foi descontinuado aqui no Japão em 2004. Já no restante do mundo foi em 2005. Mas o PSP foi um portátil que fez tanto sucesso que teve jogo lançado até 2012. Inclusive aqui no Japão. Tu, Lobo. Fala, Sui. Beleza? Tudo certo, Du. Você gostaria de ver um remake de Alex Kidd em Miracle World para um console da próxima geração? Parabéns pelo canal e abraços de Viena na Áustria. Olha só, nós estamos chiques da Áustria, né? Gostar eu gostaria sim. Afinal, Alex Kidd em Miracle World é meu jogo preferido, né? Mas eu não sei como é que eles fariam. Pois Alex Kidd em Miracle World é um jogo relativamente curto, né? Você concorda comigo? E eu acho que só refazer o jogo numa nova engine não ia agradar tanto o público atual. E tem outro detalhe que pega bastante. Alex Kidd não foi um jogo que fez muito sucesso e não tem muito apelo. Principalmente porque o Master System não fez sucesso nos dois principais mercados de videogame do planeta. Estados Unidos e aqui no Japão. Aí eu acho que não rola. Diego Honório e Sui, como está a sua saúde em tempos de pandemia e tal? Não vou falar o nome, né? Porque vocês estão ligados. Vi um vídeo seu de três anos atrás, ó, faz tempo, hein? Onde você afirmava ter hipertensão. Então, como anda a sua saúde? Sua pressão arterial está bem? Essa pandemia tem lhe causado ansiedade? Um abraço. Diego, aqui no Japão a doença está bem controlada. Visto que foi um dos primeiros países fora a China que teve casos relatados, né? Só que assim, até hoje não teve 700 casos de vítimas fatais por aqui. E o japonês em geral já se previne bastante. Contato físico entre duas pessoas praticamente inexiste. Máscara é um acessório quase que comum. Eu mesmo já estava com o costume de usar máscara sem ter nada. Realmente, máscara é um hábito por aqui. Inclusive, nada parou de funcionar em todo esse período. Apenas as escolas pararam um pouquinho antes do feriado da primavera, que é uma semana. Mas já reabriram também. Em relação à minha pressão, está bem controlada sim. Eu agradeço a preocupação. Ricardo Pires. Tudo tranquilo, Sui? Tudo tranquilex. Gostaria de saber qual o pior jogo que você teve o prazer de jogar. E qual aquele jogo considerado ruim, mas que você gosta. Valeu, abraços. O pior jogo que eu joguei na minha vida, que me dá pesadelos até hoje, é Pit Fighter de Super Nintendo. Esse game me deixou desanimado. Porque assim, vamos concordar, né? Jogo de luta precisa ter uma boa jogabilidade. E esse game não tem. E eu era vidrado pelo Pit Fighter de arcade. Mas como eu era pequenininho, não dava pra jogar. Sempre os marmanjões dominavam a máquina. E aí quando tinha pro Super Nintendo, eu falei, ah cara, agora eu vou jogar. Aí eu fui alugar a primeira vez e tive uma decepção muito grande. E você tá ligado, né? Quando você vai na locadora na sexta-feira, você quer alugar três fitas pra poder entregar na segunda. Aí eu escolhia uma, duas e qual que seria a terceira? Aí eu ficava vendo no catálogo quase sempre os melhores jogos já tinham ido embora. E sempre sobrava Pit Fighter. Aí na dúvida eu pegava o Pit Fighter mesmo. E tinha fim de semana que eu te juro, eu nem tocava no cartucho. Porque era um jogo sofrível. É até hoje, né? Pra falar a verdade. Agora, um jogo que é ruim. Que eu admito que é ruim, mas que eu gosto bastante. É o RC Grand Prix. Que é um jogo de corrida de carrinhos de controle remoto que você vê de cima. Foi um dos jogos que veio junto com o meu Master System. Não é aquele primor de jogo. Mas se deixar, eu jogo e zero. Mas também é rapidinho. Dá pra zerar ele em 20 minutos. Eu acho que o maior problema é fazer o controle. Porque o controle dele é pra esquerda e direita. Então quando você tá jogando com o carrinho, às vezes dá um piripaque. Se você não tiver muito acostumado com esse tipo de controle. Mas pegou o jeito, é filé. É um jogo ruim, mas eu gosto pra caramba. RC Grand Prix de Master System. Márcio Ávila. Beleza, Sui? Tudo certo. Você conhece aquele adaptador de cartucho de Master System pra Mega Drive? É bom ou é limitado? Ó, eu tenho ele aqui, ó. Aqui no Japão ele é chamado de Mega Adapter. E no ocidente, Power Base Converter. Eu acho ele bem interessante. Você encaixa ele como se fosse um 32X aqui em cima. Na entrada de cartucho do Mega Drive. Aí, ó. Ele fica bonitão assim. Aí você coloca o cartucho de Master System aqui em cima. Lembrando que o cartucho de Master System japonês, ele é diferente do ocidental. Ele parece mais como uma fita de Atari. Esse aqui é o Monaco GP de SG-1000. Mas é o mesmo formato dos cartuchos de Master System japonês. Aí, ó. Ele encaixa assim. Mas dá pra você jogar as fitas de Master System ocidental também. Só que a pinagem é diferente. Aí precisa de um adaptador. E ele é compatível com todos os jogos da biblioteca do Master System. Apenas nove jogos que tem um probleminha de compatibilidade com o controle. Aí pra você jogar, você tem que ter o controle do Master System. Aquele quadradinho. O controle do Mega Drive não funciona. Os jogos que não funcionam com o controle do Mega Drive. É Alien Syndrome. Bomber Head. Great Volleyball. Montezuma's Revenge. Penguin Land. Shanghai. Tennis Ace. Where is in the World's Carmen Sandiego. E Wonder Boy in the Monster Land. Tirando esses nove jogos, todos os outros jogos funcionam com o controle de Mega Drive mesmo. Esse acessório foi feito porque tanto nos Estados Unidos como aqui no Japão. O Master System não fez tanto sucesso. E como ainda havia jogos sendo lançados pro sistema, eles resolveram lançar o acessório pra poder jogar esses games sem precisar comprar o Master System. Eu acho um item de ótima qualidade até hoje. Leandro Rocha. E Sui, já que o Streets of Rage 4 está tão espetacular e sendo muito elogiado, você acha que ele tem chances de ganhar o prêmio como melhor jogo indie esse ano? Ou em qualquer outra categoria do The Game Awards? Tem chance sim, mas só se for na categoria de indie mesmo. Isso claro, na minha opinião. Porque saindo da bolha retro, digamos assim, o jogo não tá num hype tão grande assim. Aqui no Japão mesmo, o jogo não teve tanto destaque nem nas revistas. Como foi assim de forma tão explícita com nós retro gamers. Mas eu gostei bastante do jogo. Eu ganhei a chave do jogo antes do lançamento. E joguei um pouquinho antes de estar na Steam. E realmente me surpreendeu. Inclusive, vai sair um vídeo falando de como foi o desenvolvimento do jogo. Robson Cabral Canavesi. Oi Sui. Queria saber se a série de jogos Fatal Frame faz bastante sucesso aí no Japão. Jogos de terror de consoles mais antigos se acha com facilidade por aí? Jogos de terror fazem muito sucesso por aqui. Inclusive, Fatal Frame, que aqui no Japão chama Project Zero, é um game basicamente feito pro público japonês. Mas que, entre aspas, foi adotado pelo público ocidental. E exatamente por isso que eu vou falar pra você. É um jogo meio carinho de se achar por aqui. Principalmente o 2 de Playstation 2. E não se acha tão barato como os outros jogos do sistema. Exatamente porque, como eu falei, esse jogo é muito procurado pelo público externo. Guilherme Rebelo e Sui-san. Como são as TVs atuais aí no Japão? Nas séries, aparecem muitas TVs pequenas nas casas japonesas. Talvez por terem muitas residências de espaço mais limitado. Então, realmente são mais comuns as de tamanho menores? Aqui no Brasil, cada vez mais comuns casas com 50 polegadas pra cima. Como seria aí? Eu acho que eu tô esquecendo de ler o português, né? Tá difícil aqui, tô parecendo analfabeto. Ó, Guilherme, nas lojas, eu vou ser sincero pra você. Eu quase não vejo TVs pequenas. Só de 50 polegadas pra cima. E toda casa que eu entro tem TVs enormes. Essa visão que o Japão tem espaços reduzidos, talvez seja nos grandes centros. E grandes centros eu vou limitar em Tóquio, viu? Porque aqui em todas as cidades de médio porte que eu fui, os espaços não são tão limitados assim. Aqui onde eu moro é no interior. Mas eu posso dizer que aqui tem casas enormes. Verdadeiras mansões de tão grandes. E nas cidades de médio porte, eu vejo casas mais ou menos grandes também. O meu apartamento aqui é razoavelmente grande. Mas também eu não sei como que é morar em Tóquio. Mas no caso das TVs, eu não vejo telas pequenas, não. Não dá pra confiar muito nessas séries japonesas mesmo, não. Elas mostram um Japão que a gente não conhece. Principalmente nos animes, há muita gritaria, muitas coisas que realmente não acontecem. Até mesmo nessas séries de TV que passam na Netflix. É muito surreal. Aquilo não parece o Japão. Controle sem fio. Oi, Sui. Tudo beleza? Tudo certo. É verdade que a popularidade do Sonic é bem baixa em comparação aos outros mascotes de empresas japonesas de games? Um abraço, meu amigo. Outro pra você. Sim, é verdade. O Sonic não faz tanto sucesso aqui no Japão. Exatamente porque o Sonic foi pensado pro público ocidental. Na época mesmo, ele fez pouquíssimo sucesso aqui no Japão. E é sério. Aqui nesse país, o que mais tem é Game Center da SEGA. Em nenhum Game Center da SEGA, você vê imagens do Sonic. Vou contar um negócio pra vocês. Vocês estão ligados àquele filme do Sonic? Sim, aquele lá que foi lançado em todo o mundo. Bom, ele foi lançado aqui no Japão também. Eu tava no shopping e tem um cinema nesse shopping. Eu até tirei uma foto e publiquei no Instagram. É sério. O pôster estava escondido numa parede embaixo da escada. Bizarro. Daniel Marcelino. Olá, Sui. Primeiramente, queria dar os parabéns pelos vídeos e conteúdos incríveis que seu canal tem. Eles são raros de achar nessa forma bem explicada e tudo mais. Minha pergunta é... Você pretende retomar a ideia de abordar mais a fundo os consoles lá do VEDA? Queria muito ver o SEGA Pluto e o Atari Sheggs. Aliás, quem faz as artes do canal? Ah, é que eu gosto do bonequinho fazendo cara de choro. Também gosto desses mascotes também. Muito legal a sua pergunta. Primeiro, deixa eu explicar o que é VEDA. VEDA é um quadro aqui do canal que eu fiz uns anos atrás. Que significa Video Game Every Day in April. Então, todos os dias do mês de abril, eu falei de um console diferente. Muitas vezes obscuro. Só que só dei informações básicas. E eu até poderia fazer um vídeo falando desses consoles mais obscuros. O maior problema é a audiência. Eu não sei se eu publicar, vocês vão ter interesse em ver. Porque esses consoles mais obscuros, você tem que ir muito a fundo. Você tem que pesquisar fontes em outros idiomas. Muitas vezes em idiomas totalmente desconhecidos como russo, coreano. Como a gente fez com o Master System. E aí a gente faz uma pesquisa toda dessas. E aí tem pouquíssimas views. Esse é o maior problema de fazer vídeos com esses consoles assim, tão obscuros, digamos assim. Em relação às artes, quem faz todas as artes do meu canal é o Jota. Sempre vai ter na descrição o contato dele. Caso você quiser falar com ele e pedir alguma coisa pra ele. Rian Lago. Olá, Isui. Tudo bem? Gostaria de saber se aí no Japão, fora os arcades. É possível encontrar casas de jogos com consoles domésticos como no Brasil. Valeu, abraço. Esse tipo de arcade que tinha um console dentro. E que você colocava fichas e ele dava uns minutos pra você jogar. Não teve aqui no Japão. Mas na Europa teve o Megatec. Que era uma placa de Mega Drive. Mas que cabia vários cartuchos. Apesar do Megatec ter o formato dos cartuchos do Mega Drive. Esses cartuchos eram especificamente pro Megatec. Não serviam no Mega Drive. Esse arcade sim, tinha o mesmo funcionamento dos arcades que você tá falando. Que tem um console dentro e você coloca uma moeda ou uma ficha e tal. E ele dá uns minutos de crédito. A Nintendo também teve a sua versão desse arcade. Chamava Play Choice 10. E claro, tinha 10 jogos. Mas no caso eram jogos de NES. Só que nenhum desses. Nem o Megatec. Nem o Play Choice 10. Foram lançados aqui no Japão. Leandro Pedra e Sui. Seu canal é um dos melhores do YouTube. Não pelo tamanho, mas pelo carinho, dedicação e informação com procedência. Continue firme. Você é referente. Tô falando que eu tô esquecendo o português. Leandro, valeu mesmo. Obrigado. Fiquei até emocionado aqui. Nossa senhora. Tô assim, extasiado. Apesar de não ter nenhuma pergunta assim. A gente fica feliz de ouvir essas coisas. Valeu mesmo. Obrigado. Eu fico até sem jeito aqui. Meu amigo Paladino Multi Arcade Junior tá perguntando. Como tá sendo o funcionamento das lojas de junkie nesse momento que o mundo está passando? As lojas não fecharam. Aliás, nada aqui no Japão fechou. Apenas teve um pedido para que os japoneses tivessem mais cuidado. Mais do que já tem, né? E não saíssem sem necessidade. Andassem sempre com máscara. Todo estabelecimento tem álcool na entrada, na saída. Lavar sempre as mãos e essas coisas assim. Mas nada parou de funcionar, não. Nem mesmo restaurante ou qualquer outra loja. Tem alguns restaurantes que sim, eles só estão entregando. Ou você tem que pegar e levar para a sua casa. Mas tirando isso, não. Tá tudo normal e tranquilo. Por hoje tá bom, né? Mas comenta aí no vídeo o que que faltou eu responder. E também não se esquece de me seguir no Instagram e no Twitter. Arroba Vitor e Sui. Que lá eu posto bastidores do canal. E além de tudo, itens que eu ainda não mostrei aqui. Então, me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. E também fica de olho na comunidade do canal, hein? Na comunidade do canal eu sempre posto algumas perguntas. E muitas vezes elas vêm parar aqui num vídeo. Às vezes eu peço até temas para vocês. E esses temas rendem ótimos vídeos. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.